Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas como hoje é segunda-feira né, todo mundo já sabe, primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí E o primeiro assunto que eu vou comentar com vocês é sobre uma matéria que a Epic Games colocou hoje lá no site deles falando sobre o evento do Dia dos Namorados nesse ano e também como que a gente vai conseguir as recompensas gratuitas do evento que eu já tinha mostrado no canal para vocês que aparentemente vai ser através de um evento aí da Batalha da Comunidade Olhem só o que tá escrito aqui Corações Selvagens, muito amor no Fortnite no Dia dos Namorados Estamos transbordando de emoção para o Dia dos Namorados desse ano O evento Corações Selvagens do Fortnite começa hoje no dia 8 de fevereiro É hora de abrir seu coração, pois há muito acontecendo nessa semana Um torneio, desafio de criador, a volta das dobraduras, novas trajes apaixonantes na loja de itens e mais E depois eles falam então a respeito das recompensas gratuitas aí do evento do Dia dos Namorados Paixão pela competição Ganhe recompensas no jogo com Batalhas em Equipe As Batalhas da Comunidade voltam para os Corações Selvagens com um novo evento Batalhas em Equipe e Corações Selvagens Do dia 10 de fevereiro até o dia 17, ou seja, começando nessa quarta-feira Jogadores do Fortnite poderão se unir a seus criadores favoritos para ajudá-los a ganhar pontos em desafios únicos Participantes que conseguiram uma boa colocação contra outras equipes no grupo regional podem ganhar recompensas no jogo Então olhem só, a primeira colocação consegue Picareta, Lâminas Lindas Envelopamento, Formas Divertidas Spray, Apaixonado por Você Nossa, Apaixonado é boa Emoticon, Par Perfeito E Estandarte, Batalhas em Equipe e Corações Selvagens Segunda colocação consegue o Envelopamento O Spray, o Emoticon e o Estandarte Terceira colocação, o Spray, o Emoticon e o Estandarte Quarta colocação, o Emoticon e o Estandarte E quinta colocação consegue apenas o Estandarte do evento E como dá pra ver na tela, essas aí são todas recompensas gratuitas Confira todos os detalhes, incluindo os termos de participação das Batalhas em Equipe e Corações Selvagens Na nossa publicação futura sobre as Batalhas em Equipe e Corações Selvagens Ou seja, ao longo da próxima semana, acredito que amanhã mesmo Vai ter outra matéria falando mais detalhes a respeito desse torneio Como participar e tudo mais E é claro, assim que isso for anunciado pela Epic Games Eu vou comentar com vocês aqui no canal também E no fim aqui da matéria, eles falam então a respeito das novas skins Com esse tema aí do Dia dos Namorados Fique adorável com trajes novos e antigos Traremos novos trajes para a loja de itens durante o Corações Selvagens Incluindo a explosão de amor, que é adorável E o fã número 1 da líder da equipe de abraços, o Rei do Abraço Trajes antigos como o Perigoso Espinhos do Amor Também voltarão para a loja de itens Então se você gosta de skins com esse tema de romance Fique ligado na loja Várias skins com esse tema vão aparecer aí nos próximos dias Só que uma coisa que já está gerando bastante polêmica dentro aí da comunidade É que tem muitas pessoas reclamando aí que as recompensas gratuitas do evento Vão ser através apenas da Batalhas da Comunidade Ou seja, não vai ser todo mundo que vai conseguir na conta As recompensas do Dia dos Namorados Na verdade, apenas 20% vai conseguir todos os itens de graça Porque como eles falaram antes, vai até a colocação 5 Ou seja, vão ter 5 times pelo jeito para a gente poder escolher nesse evento E apenas o primeiro time, o primeiro colocado consegue então Todos os participantes do time as recompensas gratuitas Se você ficar no último time, por exemplo Mesmo que você jogue bastante, colabore bastante com a pontuação do time Pode ser que o resto dos jogadores não joguem demais, não ajudem tanto E você fique na última colocação por azar E consiga apenas na conta o estandarte Como dá para ver aí na tela Então já tem muita gente reclamando Que não vai ser todo mundo que vai conseguir as recompensas gratuitas E uma coisa que eu achei interessante comentar com vocês É sobre esse post que foi publicado no Reddit Que um usuário está comparando o evento do Dia dos Namorados desse ano Com o evento do ano passado E que na opinião dele, o evento do ano passado foi muito melhor Eu já tinha comentado sobre isso a respeito do evento natalino Que a galera preferiu o evento de 2019 do que o evento de 2020 Que recém passou E pelo jeito a mesma coisa está acontecendo com o evento do Dia dos Namorados A galera preferiu o evento do ano passado Olhem só o que fala aqui Em termos de recompensas gratuitas No ano passado, olhem só A gente recebeu duas telas de carregamento Dois estilos para o skate Dois sprays Dois banners Um emote Um envelopamento E uma picareta E também itens lançados na loja Como dá para ver Muitos itens e skins Foram lançados com esse tema no ano passado Agora olhem só nesse ano As recompensas gratuitas Apenas Uma picareta Um envelopamento Um spray Um emoticon E um banner E ele comenta a respeito de uma música Que é do Peixoto Que também foi vazada Mas não foi citada na matéria Da Epic Games Ou seja, possivelmente Não vai ser uma recompensa gratuita E ali embaixo ele fala Que a pior parte Na verdade disso tudo É que vai fazer parte Da batalha da comunidade Ou seja Apenas 20% dos jogadores Vão conseguir na conta Todas as recompensas gratuitas Os outros 80% Ou vai conseguir somente metade Ou somente Na última colocação Consegue somente um estandarte Ou seja Não é nada muito legal Tá ligado? E a respeito da loja de itens Até o momento Pelo que a gente sabe Vai ser lançado somente A skin da Adorável Do Cuddle King E também da Tess Que se não me engano Já foi lançada aí na loja E no final ele fala Sobre a experiência Que nesse ano Aparentemente Não vai ter nenhum desafio Exclusivo aí Do Dia dos Namorados Eles vão estar juntos Com os desafios Da Semana 11 Que vão ser liberados Nessa quinta-feira Ou seja A gente não vai conseguir Nenhuma XP extra Aí no evento desse ano E no ano passado A gente podia conseguir 500 mil de XP Resolvendo todos os desafios Do evento Amor e Guerra Então ele comenta Que o evento desse ano Tá muito pior Do que o evento do ano passado Apesar do evento Nem ter começado Oficialmente ainda Tá ligado? Foi apenas anunciado Pela própria Epic Games E eu dei uma olhada Nos comentários E realmente a galera Concorda bastante Com esse post aqui Só que na minha opinião Eu acho que o que mais Tá deixando a galera Chateada em relação A esse evento É a questão das recompensas Gratuitas Que a gente vai conseguir Apenas através Do evento Da Batalhas da Comunidade E eu também não gostei Muito disso Porque como eu disse antes Apenas 20% da galera Porque pelo jeito Vão ter 5 times Pra gente escolher E apenas o time Que ficar na primeira colocação Vai conseguir na conta Todos os itens gratuitos E mesmo que você Se empenhar bastante No seu time Não vai fazer muita diferença Se apenas você se empenhar Porque provavelmente Cada time Vai ter muitos E muitos jogadores Então se você escolher Um time por exemplo Que não tem a gente Que se empenhar Pra jogar e tudo mais Conseguir pontos Você pode ficar Na última colocação E conseguir apenas Na conta um estandarte O que vamos ser bem sinceros Não é uma coisa muito legal Com certeza a galera Ficou chateada com isso Mas é claro O evento em si Vai começar no dia 10 O evento da Batalhas da Comunidade Nessa quarta-feira Então pode ser que até lá Porque o Games Vai fazer alguma mudança Vai ter uma novidade Que eles não anunciaram ainda Quem sabe Vai ser anunciado Oficialmente desafios do evento Por enquanto A gente não sabe Se vai ter ou não De qualquer forma A galera já está criticando Bastante a questão Das recompensas gratuitas Do evento Aqui do dia dos namorados Desse ano Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito disso também E para finalizar Aqui então Eu quero falar A respeito de um problema No Nintendo Switch Que a Epic Games Está tentando resolver Olhem só o que eles Escreveram no Twitter Estamos investigando Um aumento Nos travamentos No Nintendo Switch Estamos trabalhando Para resolver esse problema E traremos uma atualização Assim que tivermos Mais informações Então se você joga Nessa plataforma Assim que isso For 100% solucionado Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou Do formato aí Do evento desse ano Ou não E claro né Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que não estão por dentro Aí do evento Do dia dos namorados Que foi anunciado hoje Aí pela Epic Games Para todo mundo ficar ligado De todas as novidades Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui